Neymar posta foto com Messi e Mbappé e Pelé comenta Estou pronto para assistir Trio de ataque é relacionado pelo Paris Saint-Germain para jogo contra o Reims Neste domingo, pelo francês Em meio a uma novela sobre a possível transferência de Mbappé para o Real Madrid O PSG provavelmente terá o seu desejado trio de ataque neste domingo Contra o Reims, pelo campeonato francês O técnico, Maurício Pochettino, confirmou que o camisa 7 será relacionado Assim como Neymar e Messi, que poderão estrear na competição O brasileiro usou sua rede social para postar uma foto ao lado dos dois colegas E recebeu um comentário ilustre Pelé disse que estará na torcida Eu estou pronto para assistir Sempre torcendo por você Comentou o rei do futebol Mbappé também postou foto com Messi na véspera da partida A janela de transferência se encerra na próxima terça-feira E Real Madrid e PSG seguem discutindo a situação do jogador Com 100% de aproveitamento no campeonato francês O Paris Saint-Germain visita o Reims Décimo segundo colocado Às 15h45, horário de Brasília Deste domingo, Sérgio Ramos segue como desfalque Se recuperando de lesão na panturrilha E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma